O roubo de Criciúma é considerado o maior roubo da história do Brasil, em razão da metodologia de violência e pela quantidade de dinheiro que foi levado. Então, quando a gente começou a se preparar para deslocar, a gente começou a entender os cenários. Eles montaram, por exemplo, na descida ali para o sul, colocaram fogo em caminhão, jogaram miguelito, que é para furar pneu de viatura, pensando no tempo de resposta que as especializadas, essencialmente o BOP, conseguia dar naquele local. Então eles já sabiam que vocês iam sair de Florianópolis para ir para lá? Fazia parte do plano, fazia, sim, fazia. Fazia parte do tempo daqui até lá? A gente foi todo por hora possível e chegamos lá em 1h50. Desde o acionamento, né? Desde o acionamento. Cerca de 12 minutos. Em casa, 1h50 até chegar no BOP. Prepara e vai, tem equipe pronta, já está em condições. Literalmente correria mesmo. As equipes do BOP chegaram no local fazia... 12 minutos. 12 minutos que eles tinham se reorganizado e saíram. E aí, ali a gente começou a chegar as imagens, né? Olha, de explosivo, de sujeito com 1h50, dando tiro para o alto, dando tiro em carro. Nos carros que passavam, fazendo tomada de refém com escudo humano. Começaram a pegar as pessoas na rua. Era durante o dia, né? Não, era noite. Era noite. Mas teve durante o dia também, não lembro? Tem, tem. Sim, sim. Sim, mas Criciúma aconteceu à noite. Tá bom, tá bom. E aí, a gente, quando a gente chegou na cidade, emplacou na cidade, a nossa viatura, a viatura que a gente foi, ela não tem proteção balística para um disparo de 7.62, um disparo de 0.50. Então, se houvesse a reação armada daquelas pessoas que estavam em segurança de área contra na nossa viatura, passaria. O que eu brifei ali, o que foi brifado para o motorista, vai, a gente se agacha aqui numa parte de motor, que é um abrigo, que ali pode dar um tiro de bazuca, que não passa nada, e brifei com o motorista. Se entrar qualquer coisa, para, todo mundo desembarca. E o motorista vai, para, desembarca e procura outra briga para a gente começar. Não tem a se abaixar, né? O motorista vai ter que ir. Não, a viatura não tem. E é o motorista e tu ali do lado, né? O comandante e o motorista. E quem está atrás e vai. E vai para a ocorrência. Tu vai confiando. E aí, quando a gente chegou, eles já tinham saído. Houve duas frentes, né? Duas chegadas. Quando eu cheguei nesse local, começou a cair a ficha com relação a algumas coisas. A primeira questão era sobre os explosivos. Foram deixados explosivos como segurança de área, de forma inédita, que era conhecido por metalon, que é uma caixa de aço com emoção encartuchada, em que o acionamento daquelas bombas acontecia dos dois tipos. Por celular ou por estopim, por chama. E aqueles explosivos que foram deixados por segurança de área não tinham outra finalidade que não fosse explodir para matar policial ou matar gente que estava passando ali para trazer o caos. Porque o uso do explosivo no Brasil e em Santa Catarina, ele já acontece já há cerca de 15 anos. Mas sempre o explosivo para atacar o objeto, explodir um caixa eletrônico, explodir um cofre e levar o dinheiro. Não deixado como segurança de área para matar policiais. E quando a gente chegou, já começaram a berrar. Ah, é bomba, bomba, e é cara, típica de filme, piscando. Como técnico explosivista, olhei para a bomba e identifiquei aquilo como um artefato explosivo. Vi ali como funcionava o sistema de... como estava adequado o sistema de funcionamento. Não, para ver como estava adequado o sistema de funcionamento, quão perto você tem que estar. É uma aproximação que num raio da explosão, dependendo da carga, é de pelo menos meio metro. E se houvesse explosão, com toda certeza, você iria levar da morte. Aliás, aquela carga em que ela foi manipulada manualmente, mesmo com o traje anti-bomba, se explodisse, o policial iria a óbito. Porque muita gente pensa que aquele traje anti-bomba é tal, o policial está seguro. Não, aquele traje anti-bomba, nesse tipo de intervenção, de desativação, é para não pegar a cabeça do policial do lado e o corpo de outro. Em resumo, é caixão aberto ou caixão fechado? Exatamente. Só que o traje... Literalmente. Exatamente. O resumo é esse. Porque o traje pesa, em média, 45 quilos. Então, tu imagina, o Corona Luz teve a oportunidade de desativar a parte dos explosivos lá. Tu imagina tu desativar aquela quantidade excessiva de explosivos com aquele peso, sabendo que, se houver algum tipo de acionamento e tu estiver próximo, tu vai morrer igual. Ou com ou sem traje. É mesmo. Entendeu? Só que ele... O traje é muito explosivo, então. Tinha muito. Tinha muito explosivo. Então, mas aí tá. Então, o traje não serve para nada. Serve. Ele precisa ser combinado com outras técnicas, com outras tecnologias. Porque uma carga explosiva, quando ela explode, quando ela muda de estado, repentivamente, existem os efeitos da explosão. E um desses efeitos se chama sobrepressão. É um pico de pressão para quem está próximo daquela carga. O traje, então, combinado com outros equipamentos, num exemplo muito prático. Nessa mesa aqui, se tiver meio quilo de explosivo e eu com o traje, se explodir, com certeza eu vou levado à morte. Mas se aqui tem meio quilo de explosivo e eu com o traje, numa distância de três metros, utilizar um braço robótico ou outra tecnologia, a minha chance de sobrevivência é de quase 100%. Então, você precisa ter essa análise. E para aquele caso de Criciúma, não. Ali foi no pelo. No pelo. No pelo, porque ele já estava pronto para explodir. Não tinha como tu parar e analisar, daí tratei aquele explosivo como categoria A, com risco direto às pessoas. E vi, entendi como que estava o sistema de acionamento. E arrisquei, né? Eu tive a... Não arrisquei. Eu tive a coragem para atuar. Sabe aquele... Aquela pergunta que tu falou assim, ó. Tá, sabe aquele momento que tu acha... Aquele ali é o momento assim, ó. Se detonar, morri. E aí eu desativei a primeira, porra, entendi. E aí começou a chegar as dicas. Olha, chegaram outras. E aí eu fui metendo a bomba. Fui desativando outras quatro bombas de forma manual. Só fazendo um paralelo, teve alguns dias depois, teve uma outra ocorrência em São Paulo, em que houve acionamento dessa bomba, em que uma pessoa explodiu e ficou, perdeu o pé. O pé foi amputado. Teve gente que achou que passou ali no raio, explodiu, as informações que os policiais não passaram, é que um transeúnte cresceu o olho no celular que estava ali, queria pegar o celular e se explodiu. Então ali tinham armadilhas. Então existia essa possibilidade. Então houve essa primeira intervenção. Pra quê? Pra estabilizar o local e até que finalmente chegou o esquadrão antibomba, depois de algum tempo, e a gente passou a, com as técnicas, os equipamentos adequados, fazer a desativação de todo o resto daqueles explosivos, 300 explosivos. Mas até a gente chegar na desativação... 300 quilos. 300 quilos de explosivos. 300 quilos. Mas aí, enquanto isso, toda a empreitada criminosa... É muita coisa. É muita coisa. Muito explosivo. 300 quilos, velho. Mas até chegar nisso, toda a empreitada criminosa, é empreitada mesmo, porque houve um planejamento, ela aconteceu. E como que ela se deu? Eles se organizaram num feedback, assim, num galpão, em que eles se armaram, escolheram. Cada um recebeu a sua missão, missão compartimentada, deslocaram em comboio até o grande batalhão, o 9º Batalhão Criciúma, metralharam o batalhão inteiro. Atirando contra os policiais, aí a equipe do Esmeraldino, um policial de Santa Catarina, junto com outra equipe de PPT, atiram com técnica, ouviram no rádio o pedido de socorro, que a gente chama de P-11, se reorganizaram próximos, descerem em conduta de patrulha. Só que esse comboio de carros, após metralhar o quartel, saiu em fila. E o último carro deles, dos criminosos, era o único carro que não era blindado. Esse, ele baixou o vidro, começou a atirar contra os policiais, os policiais também revidaram. Então foi nessa troca que teve criminoso baleado. Quantos eram, total, desculpa, quantos eram... Não se tem uma certeza, mas a estimativa na empreitada, cerca de 40 criminosos. Então o negócio estava bem direito. O Bob tem 75, por exemplo, 40 criminosos. E com, assim, fuzil, com armamento do teu calibre superior, com todas as munições que ele conseguisse carregar. Então eles entraram num confronto, foram lá no banco, fizeram as explosões das portas blindadas, até que finalmente acessaram o cofre. Levaram ali cerca de 125 milhões de reais, levaram tudo que poderiam carregar. Era na ProSegur, não era ProSegur? Não, era no Serete. Estou sabendo legal, hein? Está bem informado. Bem informada. É, mas na hora dura. Desculpa dizer que estava nos Estados Unidos. Mas não estava. Mas não estava. Não foi novembro, dois anos atrás, novembro tinha acabado de chegar. Ah, então por isso. Estava no avião, estava no fuso. Estava no fuso. Por isso que era de manhã. No jet lag. Era de manhã lá. Ah, viu. Estava no jet lag, então. Aí foi por isso que chegou nessa situação. Explodiram, levaram tudo que podia carregar. A gente teve acesso ao cofre, ainda tinha muito dinheiro ainda. Eles saíram distribuindo dinheiro, jogando dinheiro para o alto. E aí eu vi, aí são algumas coisas curiosas. Olhando a filmagem para a gente buscar fazer trabalho de inteligência, tinha uma hora que tu olhava uma estrada daquela ali, e tu não conseguia ver a estrada de tanto dinheiro que tinha por cima. Mentira. Porque eles saíram distribuindo. Mas em zero segundos. Parecia assim que nem aspirador. As pessoas iam levando. Foi. Ah, todo mundo na rua, imagina. Estou levando e pegando assim, louco. Gente passando e pegando louco. Aí tinha gente que passava direto num pallet de dinheiro, que tinha do lado um pallet, um saco de dinheiro, né? Com uma nota de 20 reais, depois a gente soube. E aí uma família daquela olhou, pá, o saco de dinheiro. Pegaram, botaram nas costas e saíram, né? Só que isso foi feito na frente de um prédio desse oficial que tinha feito acionamento. Ele viu essa família pegando, família não, dois homens, né? Pegando o saco de dinheiro, entrando no prédio, de repente chegou no quarto andar, putz, ligou a luz. Já sabia que era ali que tinha sido o furto. Depois que estabilizou o cenário, pegou um colega policial civil, vamos lá que a gente tem gente para prender para o furto. Toque, toque, pessoal quietinho, pegaram o pallet, 300 mil reais. Estava ali naquele palletzinho. Imagina, cara. E a cidade virada em causa, organizamos o cenário, daí eles se reorganizaram, fugiram de forma planejada, abandonaram os carros no milharal, até a gente entender o que estava acontecendo, demorou para reunir. Então não dá uns pós de usar aquele ditado, achado não é roubado. Não, não dá. Não dá. Estava no chão. Estava no chão ali. Está ruim igual. Ditado não funciona, então. Não, meu Deus. Não deu. Foram presos. Foram presos. Foram. E a gente é acostumado a lidar com o conhecimento com o dinheiro, a gente chuta dinheiro que nem chuta pedra, não é teu, não. Sim. A gente costuma dizer que rouba uma flexão, rouba um banco. Ou é ou não é. Não, não. Ou a flexão. A gente é acostumado, mas... Cidadão não. Cidadão era ali, o pessoal... Algumas lojas sendo sitiadas também, o pessoal se aproveitando, e aí até chegar a ordem pública, demorou um tempo. Então eles se organizaram, saíram, abandonaram os carros no milharal, até a gente entender o que estava acontecendo, demorou um tempo. Tudo muito rápido, né? Muito rápido. Sim. Porque normalmente eles saem em veículos diferentes, botam fogo no veículo para queimar as evidências, e aí, conforme o veículo abandonado, a gente começa a replanejar ali. Não, ali parecia... Aí surgiram impostos de eles terem saído pelo... Pelo... Um rio que tinha ali, ter ido de aeronave. Só depois de algum tempo das nossas equipes de rastreamento do Cobra e do BOP, entenderam ali um rastro de um caminhão, e a gente começou a apostar naquilo ali. E aí, depois de algum tempo de inteligência, nessa ocorrência estava o atual comandante-geral, o Coronel Pontes, que na época era subcomandante-geral, era o gerente da crise, porque não só o BOP participou, foi toda a polícia militar que foi empregada dentro daquele trabalho. Então, dois dias depois, algumas diligências começaram a arrebentar, começaram a estourar, chegaram nos locais onde eles estavam organizados, mas a gente começou a levar um tempo para isso. Até que, finalmente, a gente parou numa casa lá em Três Cachoeiras, lá no Rio Grande do Sul. Eles saíram de Criciúma, pararam em Três Cachoeiras para fazer transbordo, e aí montamos uma grande operação, fizemos algumas prisões, começamos a pegar materiais para perícia, para um trabalho pericial. Outras prisões foram realizadas algumas semanas depois. E o detalhe... As prisões de quem estava participando realmente... E a primeira prisão importante foi essa em Três Cachoeiras, e esse cara foi preso, eu dei voz de prisão para ele, porque ele negava tudo, na casa estava limpa. Só que, quando foi olhado uma sacola, um soldado trouxe assim, ô Caveira, dá uma olhada nisso aqui, era um pouco de dinheiro, um pouco de munição e um controle remoto. Quando eu olhei atrás, era a caligrafia, era a assinatura das mesmas letras, das bombas que eu tinha desativado. E aí era o controle que acionava as bombas. E ali a gente falou, tá preso, senhor, tá preso. Dali ele já ficou branco, pálido, né? E aí as coisas começaram a evoluir. Outras prisões foram realizadas, a gente ficou quase dez dias na operação, mas existe uma questão dentro da polícia, do Sistema de Segurança Pública Nacional, que é um ciclo de polícia, em que um prende e o outro conduz, né? A polícia é militar de preservação da ordem pública, então começou a passar o flagrante. Passou a não ser mais ocorrência nossa, passou a ser somente ocorrência de polícia judiciária, de polícia civil. Então hoje ainda, esse crime ainda está em um processo de investigação, mas ele está nesse processo de polícia judiciária. E do dinheiro? Foi achado? Do dinheiro que foi recuperado, fora o pallet lá do 300 mil das pessoas, muito pouco. É mesmo, é impressionante. Porque é dinheiro, né? Tu vai... Tu aparece rápido, né? Tu aparece rápido, né? Tu aparece rápido, né? Tchau. Tu aparece rápido, né? Tchau.